Música Ah, garota, eu já te disse que não é assim Diz nem a água do início até o fim E só fazer coisas anormais Garota, nosso amor tão cedo Acabou, nem mesmo a lenda já restou Fazer o dia do seu jornal Tive que correr, que vai escapar Garota, o rock não é o meu lugar Tive que correr Vai não mais sofrer Garota, não me venha Falar de dor Eu parti, mas antes não ficou Eu prometi Nunca mais Vou dar atrás E garota, o maroto Seu jeito de ser não enlouquece Garota, maroto Seu jeito de ser não vai desce Garota, volúvel Constante, esquisita Não, não te quero Não te quero Nunca mais Por favor Por favor Por favor Me deixe Pai 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 Toma